Tá começando um pause! Você tá aí, eu não sei que dia vai ser esse pause, meados de fim de dezembro, início de ano. Meados de fim de dezembro? É tipo, é quatro quintos de dezembro. A gente vai fazer um pause especial aqui hoje, que se chama Lendo os Comentários, que vocês mandaram no Twitter quando eu twittei dizendo que ia gravar um pause sobre Lendo os Comentários. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ficar subindo aqui e a gente vai respondendo aí o que a galera faz, é só isso, é só isso, não tem mistério, não tem caô, compra as canecas aqui do pause, do tutorial, as almofadas, pode jogar, joga aí, joga aí que vai dar certo. Olha isso, tá estampado na frente, mas atrás também tá estampado. Se você tiver um animal de estimação e fazer xixi em um dos lados, o que que você faz? Você muda o lado só. Ah, sim, só não precisa nem levar. Então, basicamente eu postei no Twitter e a galera começou a responder aqui. Vamos lá, Wesley Samucão. Bom nome. É, arroba Samuca com arroba, é melhor ler o arroba, né? É, sim. Perguntou pra gente, que no caso, obviamente pra gente, né? É, eu não vou ficar olhando os comentários pra gente, pra gente pensar, precisa ser uma boa ideia, o próximo programa vai ser assim. A gente vai brigando uma pessoa aleatória e vai ler os comentários. É, vocês gostaram dos vencedores do TGA ou algum premiado incomodou vocês? É engraçado, eu antes de vir pra cá, eu tava relendo, porque eu não lembro de ter visto, tipo, os vencedores de gênero, que foi, sabe, tipo, que passou tão rápido, que não, que na verdade não mostrou, né? Mas você acha que importa? Então deveria importar, só que eles não deram nenhuma importância no negócio. Tipo, a partir do momento que eles colocam o Action Adventure, o Mario Odyssey, eu acho meio estranho, sabe? E aí parece que o, é, o Wolfstein ganhou o melhor jogo de ação, que eu achei legal, e... Ele ganhou o melhor narrativa? Eu acho que ele ganhou. Não, não, o melhor narrativa foi aquele Edith Finch lá. Então, é, eu não joguei o Edith Finch, mas eu queria que o Hellblade tivesse ganhado, isso foi o mais incomodado. Mesmo você não tendo jogado, mas você nem jogou. Não, pode ser, eu gosto do Hellblade. Mas sempre que você está incomodado, que pode ser que... Mas eu tô torcendo de forma, de forma celebrada. Tá bom. É... Mas eu fiquei curioso pra jogar o Edith Finch ali. Tá bem, eu vou jogar ele e depois eu, 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 eu digo se eu mudei de opinião. É, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar então. Vamos continuar que a gente tem uma porrada de perguntas aqui pra fazer. Qual foi o pior jogo do ano pra vocês? Nossa, voltando nesse tema. Eu vou dediquei. Ah, do, do, a, arroba, ace darks. Então, o seu pior jogo é uma coisa meio ridícula, porque, pô, a gente não jogou outro jogo. Mas qual é o jogo que mais decepcionou, eu acho que é uma coisa que mais, faz mais sentido, assim, né, pra gente se esconder. Porque é um jogo que você tem, você tem que ter jogado, pra você poder dizer que é o pior jogo. Tipo, é, eu não achei ele ruim, mas eu joguei um Uncharted de Lost Legacy, e eu achei ele o pior da série. Ele ainda é bom, mas ele é o mais fraco dos que eu joguei, assim, que é do 1 até ele. É. Então, acho que ele é o mais próximo que eu consigo pensar. Eu não joguei nenhum jogo particularmente aterrador esse ano. É, eu tô tentando lembrar aqui alguma coisa, quando eu não jogo no jogo, eu não jogo ele, né. É o que a galera faz. Eu tô tentando pensar um jogo que, ah, eu vou lembrar um jogo que me incomodou profundamente. Eu não vou nem lembrar o nome dele, então eu não vou lembrar. Mas foi um jogo que foi publicado pelos mesmos casos, era o Payday 2, que é tipo um Payday na Segunda Guerra. Caralho, eu fiquei assustado com o jogo. Quando eu vi o trecho, achei legal. Pô, foda, Payday na Segunda Guerra. Parecia uma ideia foda de jogo. E assim, o jogo é bizarramente ruim, assim. E ele era tipo um beta aberto, ah, o jogo não tá bom, mas faltava tipo duas semanas pro jogo sair, sabe. Então, tipo, gente... Só pra retirar, o que eu achar, às vezes, não merece isso, porque ele ainda é bom. Um que me veio à cabeça é o Rogue Sky. Rogue Sky? Qual é esse? É um Rogue-like, no estilo The S-Combat, basicamente, que serve na Steam. Ah. E é o maior sucesso lá no Japão, mas ele é bem ruim. É bem ruim, tá. Não tem muito o que falar sobre ele. É um The S-Combat que não tem história. Ele não tem nenhuma substância. É chato. E esse jogo que eu não lembrei o nome vai estar escrito aqui. Vamos lá, é... Arroba, senhor furtado, senhor furtado com underline... Tá, senhor furtado, é... Qual jogo clássico mereceria um remake? 52? Coisa... Eu acho um remake. Aqui, aí, tipo, eu só queria uma continuação da história. Sim. É... Sim. Eu não sei se... É porque o jogo que eu mais queria um remake, não sei se seria considerado um clássico, porque é da geração passada. Que é A Soraya's Wrath. É... Mas... Daria pra fazer o remake de A Soraya's Wrath. Dá. Porque o que saiu já não foi muito bom, sabe? É. O jogo é muito bom, mas tecnicamente ele tem vários problemas de frame rate. É que aqui foi um jogo clássico, cara, um jogo clássico que eu curto pra caralho, que eu... Que eu queria ter... Que eu queria... Que até a continuação dele é boa, mas que... Como acabaram de falar, foi o Flashback. Flashback. Flashback é muito bom. Puta, cara. Flashback era muito foda. Joguei muito aquele jogo. É... Eu acho, cara, eu acho que podiam fazer um remake. Ou, no mínimo, nem que seja esses remakes... E materializados com um gráfico bonitão, assim, usando o próprio jogo... Esses jogos desse estilo... Usando o próprio jogo... Tipo, Another World... Blackporn... É, o Another World tem um remake, mais ou menos, recente, assim. Que eles meio que mantiveram o jogo e fizeram as coisas. Mas desses, o Flashback é o melhor. É. Pô, é muito foda. E o Flashback tem uma continuação, o Fate to Black, né? Que, assim, o jogo é bom. Só que, assim, ele é da primeira leva de jogo 3D do Playstation 1. Então é bizarro de jogar. O gráfico do jogo, assim, é horrendo, mas o jogo é maneiro. Uma pena que eles seguiram pra esse caminho 3D. O arroba barrais... É, essa pergunta é grande, hein? Vamos lá. Por que Square Enix... E A? Square A? Essa empresa não existe, cara. Square A... Não, não faz isso comigo, não, cara. Vamos fingir que é o autocorrect. É, tá. Por que Square Enix nunca mais conseguiu emplacar um Final Fantasy desde o Final Fantasy XII? Dele pra cima, foram todos bem esquecíveis, não causaram impacto real nos jogadores. Se ver o último, não foi indicado a nada no Game Awards. Será que ela perdeu a mão? Eu não posso falar pelo XV porque eu não joguei ele. Eu não joguei também o XV, mas assim... No Final Fantasy XII, claramente a Square teve um problema sério naquele jogo. Eu acho ele ótimo. É, então, mas assim... Primeiro que assim, os criadores principais do Final Fantasy saíram depois do X. Depois do X, tipo, se desfez quase que tudo. Assim, né? Do... Eu acho que é tudo uma questão de qual equipe tá fazendo o jogo. É. Tipo, o... Mas é que assim, até o Final Fantasy X, até o Final Fantasy XI, na verdade, a Square basicamente... Final Fantasy era um projeto que era assim... Era... Era... Toda empresa gerada... Ainda... Tipo, era tipo... É difícil definir assim, mas é porque... Era o carro-chefe deles. É, não. Continua sendo, mas... Mas eles passaram muito mais a ver o Final Fantasy XII como um produto a partir do Final Fantasy XII. Sim. No Final Fantasy XII teve aquela coisa ridícula que eles anunciaram que ia sair, que teve a versão de DS. Foi lá que começou essa... Oh, teve o Revenant Wins. É, essa loucura toda que eles... Enfim, que eles começaram... Final Fantasy XII agora é... São três mil versões, né? Tem, vai sair... Na verdade, começou com o XII, né? O XII foi o teste. É, o XII... É, mas o XII ainda foi uma coisa tipo... Testaram a temperatura da água ali... É, porque teve depois o... Ah, não. A gente tá falando do XII. Não, desculpa. É... Mas eu nunca... XIII. Da Lightning. É, é isso. Então, exatamente. É, o XIII é o primeiro... Então, exatamente. Até o XII ainda seguia essa linha. Cada Final Fantasy novo era um jogo só e era aquilo e acabava ali também a história. É porque o XII tem uma spin-off, mas é de DS e ninguém jogou. É tipo, meio ruim. É, é. Mas a partir do XIII que começou mesmo a ter aquela coisa. Agora a gente é um... Final Fantasy é um produto. Sim. Vai ter o versus, vai ter o agito... Era a proposta que incluía até o jogo do Noctis no começo. É, pois é. Depois virou XV. Acabou virando Final Fantasy XV, assim. E aí eu acho que as coisas perdeu bastante, muito. E o Final Fantasy XV tava um caos de desenvolvimento e eles meio que... Esqueci o nome do diretor novo que assumiu, tipo, salvou o projeto, assim. É o Yashinariktaz? É, é. Eu esqueci o nome dele, enfim. Mas foi o último diretor e ele realmente botou ordem na casa. Mas eu não sou um jogo que, assim, em geral foi bem aceito pelas críticas, assim. Mas eu acho que o Final Fantasy ainda tem muito que recuperar se ele voltar a ser... E fora que o Final Fantasy sempre foi sinônimo de evolução tecnológica também. Até o Final Fantasy X, principalmente, no XII já nem tanto, assim. Mas até o Final Fantasy X, cada Final Fantasy era tipo, era o maior salto tecnológico existente. Se você comparar o... somente o VII, o VIII... Acho que as scenes do IX, na época que saíram, era tipo, muito fotorrealista. Não, do IX não, do VIII. Também do VIII. É, porque do IX os personagens já não eram mais tão... Era um personagem meio de cartoon, mas eu achava muito bem feito. Não, era incrível. Eu acho que o que mais impressionou foi do VIII, assim. É, que a abertura do VIII também foi bem foda. É, era uma coisa assim, naquela época era uma coisa... cara, quem via aquilo... Será que a Square One Dia vai ser tão boa quanto na época que ela era Square Soft? Não, não. Nessa parte tecnológica, com certeza não. Não, lá na parte tecnológica, eu digo em geral. Ah, sim, cara. Não, acho que não. Eu acho que aquilo ali era um momento único ali que tinha. Não quer dizer que vai ser ruim, mas tipo, não vai voltar a ser o que era, assim, entendeu? Acho que nem pode ser. A gente nunca volta pra casa, né? Nem. Bom, vamos lá. Vamos pra outra pergunta aqui. Rafael, que o arroba F4V3R0, perguntou, pixel art ou cuphead style de visual? Desenhado à mão? É. Depende. Eu acho que depende, exatamente. Tem coisa bem feita e tem coisa que é mal feita. Eu já vi muita coisa desenhada à mão antes de cuphead que não era legal. A gente tava falando... Uma animação legal que não tinha uma fluidez boa. Antes de ontem a gente tava falando do Fire Emblem, que eu prefiro ele quando ele era pixel art, ao invés dos modelos 3D. E eu acho que o Fire Emblem, por exemplo, é um tipo de jogo que não ficaria tão bom se fosse desenhado à mão. Ah, sim. Eu acho que eu prefiro ele como pixel art. É. Até que você tava dando o exemplo daquele Fire Emblem de DS, né? Que é meio esquisito. Que era o 3D que eles chapam depois. É. É, que é bem esquisito. Especialmente depois de vinda. Mas tipo, jogo de luta é melhor quando é desenhado à mão. Tipo, cuphead... No caso do cuphead não é jogo de luta, mas sei lá... Blast Blue, Guilty Gear, essas coisas assim ficam mais bonitas em desenhado à mão. É, eu acho que... Não, mas aqui na verdade... Ah, é. Na verdade aqui a diferença entre pixel art e... Não é nem tipo entre gráficos 2D e 3D. Não. Mas é isso. Eu acho que... É... Eu acho que depende, cara. Depende. É tipo Mega Man. Tem muito... Por exemplo, tem muito jogo indie que tipo... Cara, tu vê que os caras nem se esforçam pra fazer um... Eu sei que é difícil. Fazer pixel art difícil. Então eles seguem. Vamos fazer um gráfico retrô. Desenhar montamente. É. Também é. Tipo, são duas formas bem bizarras. Eu lembro daquele jogo. Qual é o nome? É Dust? Dust. É, é. Também é um jogo... Um gráfico absurdo assim. É pixel. Aquele ali é todo em pixel, só que é bizarro. É muito foda. É, depende. Depende. Não tem como dizer que um é melhor do que o outro. Vamos no próximo aqui. É... Arroba Jorge Soros no pedaço. É. Canal Tutorial. Dá umas dicas de RPG estilo Divinity Original Sin 2. E se você acha que esse tipo de RPG está indo bem no mercado ou está gradualmente morrendo? O que seria uma tristeza? Acho que está crescendo. É, eu acho assim... Assim... Está voltando no meu caso. É. Ele nunca vai voltar a ser tipo... É a mesma coisa que a gente fala do Final Fantasy assim. As coisas... Hoje em dia você tem muito mais espaço no mercado para todo gênero de jogo assim. Se eu quisesse falar de um RPG isométrico há sete anos atrás a galera riria da minha cara. Mas você vê tipo... Project Eternity era o nome do Kickstarter. Pillars of Eternity. Pillars of Eternity. É isso. É isso. Então eu acho que hoje em dia você encontra... Você encontra jogos de todos os gêneros. O Divinity Original Sin 2 é um jogo que é um pouco diferente desses jogos isométricos estilo Baldur's Gate. Que são... Que é o Pillars of Eternity. Enfim, vai sair o Pillars of Eternity 2 esse ano. Estou muito ansioso para ver. É... Tem o Tyranny também que é um jogo que ele é feito com a mesma em guine gráfica do... Eu gosto... Eu joguei ele. Eu gostei bastante. Eu recomendo ele. É... E tem o Tides of Numenera também. Que é... Que é muito maneiro. Ah! Eu vou te falar um jogo desse estilo que é muito foda e que mais pessoas deveriam jogar. É... Expeditions Vikings. É um jogo com um nome muito... Completamente genérico. Eu não esperaria que fosse ser um CRPG. É... Entendeu? Que é basicamente assim. É uma empresa que lançou a primeira série. Primeiro jogo dessa série. Uns 5 anos atrás. Chamado Expeditions Conquistadores. E agora eles deram essa continuação. Expeditions Vikings. O Expeditions Conquistadores eu ainda acho até melhor do que o... Do que o... O Vikings. Porque ele meio que tem uma linha mesmo. Você meio que anda pelo mapa no estilo de Heroes of Might and Magic. Assim. Você vai... Você vai andando. Você vai andando. Você tem um número de passos. Tipo... E aí depois o número de passos X você tem que parar. Tipo quatro direções também? É. É isso. Aquela coisa. Você clica. Aí a cada lugar que você vai. Cada parte do terreno. Você... E aí tem uma coisa legal que assim. Que você basicamente... São RPGs históricos. Esses dois. Conquistadores. O Conquistadores é passado... É passado durante a... É durante a... Espanhóis. Durante a chegada da expansão espanhola nas Américas. Assim né. E aí é bem legal que você monta uma equipe. Você tem um... Sei lá. Acho que... Dezoito possibilidades de pessoas para montar a sua equipe de até seis pessoas. E aí... E aí cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Suas características tipo. Por exemplo. Você pode levar uma freira que é fanática religiosa. Entendeu? E aí vocês levam um cara que é... Que é pacifista assim. Entendeu? E o jogo é cheio de decisões tipo meio... Meio tipo escolha só... Sua aventura. Aquela coisa assim. Entendeu? Tipo você encontra um grupo de... É muito legal esse jogo. Cara. Recomendo muito. Expedite Conquistadores é... É incrível esse jogo. Conquistadores ou Vikings? Não. Eu tô falando do Conquistadores. Depois eu falar do Vikings. Que ele é mais esse estilo de RPG. Isométricos. Divinity Original Sin 2. E... E... Mas esse assim. Aí o combate também lembra um pouco. O... O... No combate dos dois é meio parecido. Você... Enfim. É meio hexagonal por turno assim. E é bem legal. É bem legal. Esse Conquistadores é... Recomendo muito. E... E eles lançaram ano passado. Esse Expedition Vikings. Que eles mudaram... Mudaram bastante assim. O estilo do jogo. Ele tá muito mais parecido com... Divinity Original Sin 2 mesmo. Você anda pelo mapa. E aí na hora do combate. Entra no turno. Você... É. É assim. E o jogo tem uma história legal. Tipo... Nesse jogo você começa tipo numa... No... No... No Vikings. Você começa tipo na... Noruega. Sei lá. E você tem que... Unir sua trio. Pra depois você invadir a... A... A Inglaterra. Assim. E aí você... Cara assim. E tem tudo que tem num jogo de RPG. Assim. Tipo... Tem os relacionamentos entre esses personagens. Você pode ter... Você pode tipo se casar. Pode ter romância. Tem. Tem romância entre os personagens envolvidos. Assim. Tem todos um conflito. Você pode recrutar um jesuíta lá. Se você obviamente resolver atacar uma igreja e saquear. Porque você é um viki. É basicamente a série. Afinal do... É assim. É passado naquela... Naquela temática assim. Mas é legal assim. Que o jogo dá bastante liberdade. Tipo... Tem três facções diferentes pra você se unir da Inglaterra. Assim. É extremamente complexo. É incrível como pouca gente conhece esse jogo. Interessante. Mas assim. Dos jogos novos. Eu recomendaria esse. E... Não. Na verdade. Assim. A principal influência. Que até o próprio criador já falou. É a última sete. Ele já falou que essa é a principal influência dele. É um jogo difícil de jogar hoje em dia. Porque você é fã pra caralho. É. Eu sou fã pra caralho. Mas é um jogo que é... Cara. Se você aprender a utilizar a interface dele hoje em dia é um pouco doloroso. Mas é um puta jogo. É um puta jogo. Última sete. Vamos lá. Arroba olivavec. Você gosta mais de estudar ou de batata? Primeiro você. Gosto mais de batata ou você gosta mais de estudar? Que isso. Não. Não quero mais esse tipo de resposta babaca aqui. Prefere estudar ou batata? É uma coisa... Mas... Mas... Isso é uma referência. É o quê? É uma referência. Ah é? Do quê? Você não conhece isso? Não. É o Charlinho. Você gosta mais de batata ou você gosta mais de estudar? Eu gosto mais de batata e eu gosto mais de estudar. Ah, é verdade. Você gosta de beriba? Você gosta de bola gata? Não... Não lembro não. Sei lá. Ai ai. Gosto muito Hermes e Renato. Arroba de Romuleto. Qual foi a coisa mais importante que você deixou de fazer ir por causa de um jogo? Como que é? Qual é a pergunta? Qual foi a coisa mais importante que você deixou de fazer ou ir por causa de um jogo? Eu deixei de viver minha vida por causa de vários jogos, assim. Isso é bem importante. Eu... Esse seria um resumo das coisas que eu fiz, assim. Eu não consigo pensar em nada. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas importantes, tal como gravar o tutorial e não deixa de fazer... Que mentira. Que mentira. Não, deve ter alguma coisa, mas foi... Então, eu não sei, cara. É muita coisa que eu deixei de fazer na minha vida por causa de jogos, cara. Realmente, é... Ark... Por causa de Ark, eu quase perdi meu emprego. Já falei sobre isso, mas é verdade. Inclusive, saiu a Expansão Nova, hein? Vamos lá. É... Arroba... Pato Sem Ideia pergunta... Você acha que Red Dead Redemption deveria ter uma versão para PC antes de sair o 2? Eu acho que deveria sair um remake, em geral. Não precisa ser para PC, para todos os consoles seria foda. Mas, assim... Já foi meio que explicado que é para a gente impossível sair um remake do jogo. Foi muito bizarro e tentar reprogramar ele é uma tarefa praticamente impossível, assim. Deveria. Eu acho que, cara, você acha que realmente se não tivesse... Se tivesse como a Rockstar já não teria feito... Você está falando da empresa que relançou o GTA V três vezes diferente. Enfim, em cada uma dessas vezes vendeu milhões de cópias, assim, sabe? Então... Você deveria? Talvez deveria. Se vai, não vai. Acho difícil. Acho que a melhor opção que você pode ter é comprar um Xbox One e rodar na... E rodar ele... Ou até o Xbox... Tipo, não sei nem se é o One X, mas rodar ele em... Um Backward lá, não. Uma opção de compatibilidade lá. Sim, sim. Que é muito maneiro. Que dá uma melhorada na framerate e tal, assim. Parece que... E acho que no Xbox One X deve dar... Deve... Deve subir a... Deve aumentar a resolução lá e para 4K. Deve ser bem foda. Acho que essa é a melhor coisa mais peça que você vai ter. Ruanchip, arroba Ruanchip com H. E é com R também. É RH. Acha que o gênero de First Person Shooter precisa de algum tipo de inovação? Sinto que já está saturado demais. Tá. Realmente tá. É... Antes de eu jogar o Wolfenstein 1, que é um jogo relativamente recente. O último FPS que eu gostei de verdade foi Half-Life 2 Episódio 2. Então fazia tipo uns 10 anos que eu não jogava em FPS e eu achava ele muito foda. Agora eles estão começando a voltar um pouco, eu acho. Não, Minto, eu tenho o Bar-Shock também. Bar-Shock é bom. Uhum. Mas sei lá, tem poucos FPS bons hoje em dia. É, eu acho que assim... Eu acho que se fosse First Person Shooter, tem um limite de até onde você pode fazer. Eu acho que tem coisa em primeira pessoa que já é utilizado para coisas diferentes. Assim, sabe? Tipo... Mas assim, eu não sei que tipo de inovação poderia ser feito para... Eu joguei um First Person muito bom esse ano chamado Zigurash. Você conhece? Não. É... É um jogo... Ele lembra um pouco o Heritage. Aquele... Você é um mago, você tem um cajado ou... São três tipos de armas. É tipo uma relíquia ou uma varinha ou um cajado. E aí cada um tem propriedade diferente. Eu acho que eu joguei um jogo. São meio arenas, não são? Ou não? São tipo salas, é aleatório. É, são salas geradas. Joguei, joguei esse jogo sim. Tipo, esse é o máximo de inovação que eu consigo pensar. É tipo, não colocar só um cara com uma arma para passar por um monte de sala e matar um monte de cara. É variar um pouco com essa coisa, tipo, a temática. A temática às vezes é o que o gênero precisa para variar um pouquinho. É, tem que sair um pouco de ser uma arma na sua frente atirando. Você não precisa ser sempre um cara careca com um assault rifle matando zumbi ou alienígena. Ou seja lá o que for, né? É assim, eu gosto muito daqueles jogos imersivos. Tipo, Prey é um jogo muito foda em primeira pessoa, apesar de você não considerar ele. Tem o Metro também, né? Metro é... É, o Metro é muito foda também, desses jogos imersivos assim. Teve aquele singularity, mas eu não gostei muito dele. É, eu não sei. Eu gosto muito de jogos de primeira pessoa. Acho uma... Eu gosto também, mas eu acho que realmente tá... É. Tem pouca coisa saindo de bom no gênero. É, o Balboa, o grande Balboa, que tem um arroba bem difícil de dizer, edsonlee79689723. Duvido que alguém vai adicionar ele. Tô fazendo um desafio aqui. Adiciona e manda uma mensagem, diz que viu aqui. Vou até falar de novo, arroba edsonlee79689723. Qual o jogo que você tá mais ansioso pra jogar em 2018 e por quê? Cara, vocês acabam de me lembrar um que eu... Vou esquecer, porque eu não tô lembrando um das coisas mesmo. O Metro é um jogo que eu tô bem. Tem nome, né? Ah, não sei. Tem um subtítulo aí, mas é um Metro novo. É o Metro 3. O Fire Emblem, é um jogo que depois do meu momento de vista, é um jogo que eu tô muito ansioso. Inclusive, essa semana eu acho que vou comprar meu Switch. Vai ganhar, não? Eu não vou comprar um Switch. Eu cansei de esperar. Tá bom. É. E eu vou comprar meu Switch e eu vou ficar esperando sair o Fire Emblem. Não vou comprar nenhum outro jogo. Mentira, mas... Mentira. Mas é... E o que mais? Ah, o Last of Us 2 eu tô bastante ansioso. Sai ano que vem já? Sai, sai. Sai ano que vem. E Cyberpunk foi confirmado, vai sair ano que vem também, né? É mentira. É. Eu não preciso falar que é Monster Hunter World e que Monster Hunter. Ah, Monster Hunter World. Quando sair dia 26 de janeiro... Agora em janeiro sai, né? Legal. É. Eu não joguei o Beta, mas eu fico até feliz por isso. É ótimo o Beta. É. Arroba as LucasBS1997. Quando o pub vai ser otimizado? Eu não tenho a menor ideia. Valboa, arroba edsonli79689723. Vamos fazer o primeiro RPG isométrico por turno no Brasil? Vamos. Vamos. É. Tá, tá bom. Já chega, Guilherme, mensagem sua. Valboa, eu gosto muito de você, mas... Arroba laikera.br. Laikera. Laikera. Caraca, gostei. Esse aí tá por dentro da... Tá com nick bem moderno. Gostei. É... Doutor, o que te fez entrar nessa loucura de produzir vídeos relacionados a games no YouTube? Fala pra essa galerinha aí. Fala você primeiro. Tô mais curioso pra sua resposta. Minha resposta? É. Ah, eu... Em 2011 eu fazia um canal com os amigos. Só que eu acabei saindo do canal e eu vim pra parar aqui. É isso. Explica melhor aí, cara. Ah, eu tinha 4Player com o povo que depois virou TGS Brasil, mas eu saí, tipo... Saí porque eu saí e... Você seria o Beatles que saiu antes? Eu sou o quinto Beatle da... O quinto Beatle, é. É. Da 4Player. Eu sempre falo isso só pra... É, e eu tinha uns vídeos que eu fazia com o Gnaizen e o Damiani, é... Mas é isso. Tipo, não tinha tanto interesse quanto eles. Mas você teve o seu caso, você tinha um canal, você tava com um canal, ainda tá? Eu tenho agora o Apache F13 e o Quack. Aham. São meus dois canais pessoais assim. Que eu faço mais por prazer também. É... O Quack não é só você que faz, né? Não. O Quack sou eu, o Arara, o Mads e o Storm. A gente fala de jogos toda semana. Aham. A gente pega um jogo e a gente decide jogar ele durante a semana. E a gente fala geralmente mal sobre ele. E... O F13 é mais eu... Fazendo o Let's Play e vejo engraçadinho de jogos. E você? Quais são os seus canais? Eu faço parte do canal Porta dos Fundos, que é um grande sucesso da Comédia no Brasil. E também tem o canal Tutorial, que é esse canal que você tá vendo. Olha que louco. É tipo... É tipo... É tipo Dark Souls da Comédia no Brasil. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Lucas Teitenedini, qual é o pior filme de videogame pra você? E na sequência, qual é o melhor filme de videogame? O pior filme de videogame. É que tem gente que são tão ruins que chegam a ser bons. Os do V-Ball são tão ruins que... É isso aí, Oscar. Eu nem encontro. Eu tô falando tipo, sei lá... O filme do Super Mario é muito ruim. Sim. O filme do Double Dragon é muito ruim também. O Double Dragon eu acho legal porque ele lembra a Sessão da Tarde. É, já chega a ser tão ruim... Quase chega. Mas é que é muito ruim também. É tipo... Não é pouco ruim não. É... E tem alguns filmes que me incomodam muito. Tipo o filme de Doom. Cara, aqui Doom tem uma história tão simples. Basicamente abrir um portal do inferno em Marte. É isso. Não tem mais nada que falar no filme. Aí eles fazem uma porra de um filme. E eles descobriram um vírus que é a origem da maldade humana. Vai tomar no cu. É um portal que saiu o diabo. Não tem que ficar inventando essa história, entendeu? Mas tem aquela sequência em primeira pessoa que é muito foda. Do finalzinho do filme, né? É. É uma cena de 10 minutos que é foda pra caralho dele. Até provavelmente é menos de 10 minutos. Mas pra mim foi 10 minutos. Mas é muito foda. Cara, não sei. Um pior filme de videogame. O melhor pra mim eu acho que sempre vai ser o primeiro Mortal Kombat. Eu gosto dele. De verdade. Sim, sim. Não, é foda. Eu gosto até do Street Fighter. Porque acho que é... Street Fighter também considera o pior pela questão de ser tão ruim que é bom. É, exatamente. E a melhor coisa é o Jean-Claude Van Damme, de Gael. Tipo, o personagem mais americano da história dos videogames. Que tem a bandeira dos Estados Unidos tatuada nos grandes braços. É muito bom mesmo. Ele vai fazer um discurso sobre o que é ser americano com aquele sotaque belga dele, cara. É sensacional. É muito bom. É muito esquisito. É muito bom. Eu gosto muito. É. E o último filme do Raul Júlia. Isso é simples. É. Isso é triste até. É. No caso, essa parte aí é só triste mesmo. Mas... Cara, mas eu acho que os piores filmes pra mim são esses que passam esquecidos. Tipo, Prince of Persia, por exemplo. Prince of Persia eu nunca vi. Nunca tive vontade. Cara, você vê o filme, você esquece. Nunca tive vontade. Max Payne. Nossa, Max Payne. Não, Max Payne é... É. Meu Deus, Hitman também. Só que você se lembrava da essência desse filme? Até eu tive que fazer. O Hitman, eu lembro, eu vi ele. Eu achei ruim só. O Timon de Olyphant, que é um ator foda. Só que o filme é horroroso. Sim. O Corilhento. É, horrível, horrível, horrível. O Max Payne também, cara. O Max Payne acho que é o pior. É. Pra mim, o Max Payne eu acho que é o pior. É. Cara, é uma história tão foda e não tem muito. Eles estragaram tudo. Tipo, eles não captaram o que que torna Max Payne foda. É muito bizarro. O Mark Wahlberg não foi uma boa escolha. Não. Não, o pior game do ano já falou. Lucas Tenedini, curte jogo de pescaria? Se sim, qual é o melhor? Star de Ovalha, o melhor jogo de pescaria. Sega Base Fishing. Caramba. Me recomendem jogo de pescaria, gente. Eu topo, eu topo. Tem esse na China, tá? Eu tenho ele, mas eu nunca joguei. É. Por favor, coloquem link aqui de jogos de pescaria pra eu conhecer. Gus Rois, arroba Gustave Rosa. Qual foi o seu primeiro contato com videogames? Qual os jogos marcarão sua infância? Qual o gênero de jogos que você gosta? Primeiro contato com videogame foi jogando o jogo dos Smurfs pra Atari do meu tio. Esse foi o meu primeiro contato. E os meus jogos marcaram minha infância foi Final Fantasy 2, Fantasy Star. Sei lá, vou deixar esses dois assim. Que os jogos definiram a minha vida. O meu primeiro contato, eu não lembro quando foi o primeiro, primeiro. Eu lembro de jogar muito Doom quando era criança. Tipo, 4 anos de idade, assim. Eu era o melhor na época que eu sou hoje. Mas eu... Jogava a versão Shadow Air, né? Era de PC. Eu não lembro. Venceu só o primeiro mundo. Todo mundo tinha aquilo ali. Eu não vou lembrar. Mas... Mas... Eu assistia muito meu irmão jogar. E o que me deixou... Os primeiros que me deixaram fascinados, assim, foram... Tipo, eu assisti ele jogando Day of the Tentacle e Phantasy Star 4. Phantasy Star 4 é o jogo que eu dedico como sendo, tipo, o jogo que me fez gostar de viver. Se eu sou quem eu sou hoje, por bem ou por mal, é por causa do Phantasy Star 4. Puta jogo aí também. Nossa. Puta jogo. Arroba Giovanni6661. Acha que Metal Gear Solid vai ter futuro após esse spin-off Survivor? Tomara que não, né? Não. Espero que não. Tomara que ele bote menino pra dormir, né? Tomara que não venda porra nenhuma. E eles vendam a licença pra Kojama Productions. E talvez... Nem ele deva fazer nada. Bom, vou... Vou ler as últimas três perguntas, hein? Tá. Desculpa aí, galera. Edinho Santos M, Totoro e Rotiê. Não colocou e Rotiê aqui. Eu tô adicionando pra você ficar sentindo desconfortável. Eu, eu... Totoro e Rotiê. Você acha que o remake do Final Fantasy VII ainda sai? Você acha que se sair vai ser bom? Já que foi anunciado que mudou o modo de batalha e que modo de batalha você acha que vai ser? Abraço e sou teu fã. Obrigado por ser meu fã, meu e do Rotiê. Eu acho que sai. Vai sair. Não tem nenhum indício de que ele não vai sair, né? Eu acho que o tema de batalha que vai ser vai ser de ação parecido com o Final Fantasy XV. Eu acho que ele vai usar a engine gráfica do Final Fantasy XV. Isso vai mudar bastante a questão do jogo. Mas eu acho bom. Eu acho legal. Eu acho que vai ser foda. Eu prefiro que façam... Se for fazer um remake bastante pra cara... A única coisa que eu quero saber é como é que vai ser a cena quando o Cloud entra no... Na sauna com os caras sem roupa ali. Porque assim, uma coisa é aquela cena... A cena é desconfortável quando você vê na versão SD de Playstation. Imagina um personagem ultra realista. Será que eles vão manter essa cena? Você sabe qual é essa cena, né? Da sauna? Não lembro. Aquele tipo, ele se veste de mulher e entra na sauna. Não, então. Imagina a sauna. É o quarto de um córneo. Não, mas tem alguma coisa da sauna também. Tem? Não lembro. É, mas enfim. Só essa cena. Eu lembro dele malhando. Que é ele tipo, fazendo agachamento... É. Enfim. Eu tô muito curioso dessas partes mais esquisitas... Sim. Que funcionavam no Playstation. Eu quero muito ver o que eles vão ter de conteúdo novo. Tipo, será que vai ter um boss secreto novo? Um novo weapon? Mais difícil do que o Emerald e o Ruby? Nossa, caralho. Tem um pesadelo até hoje de matar o... Espera aí. O que ficava embaixo da água era o pior? Era o Emerald. Ruby era o do deserto. Ah, o deserto era o pior. É, o Emerald era bem tranquilo de matar. Cara, então eu tô bastante curioso. Eu quero saber o que vai rolar aí. Também quero saber. Deve o HT. Deve o com dois L's. Qual a sua expectativa para o jogo do Kojima? Então, eu não tô com expectativa nenhuma. E eu acho que essa é a melhor forma de lidar com isso, assim. Porque, no final das contas, foi mais que a gente já... Ele já começou a mostrar algumas coisas de... Como é que vai ser o mundo com esse último trailer. Já consegue entender alguma coisa. E de jogo em si, a gente não tem nenhuma... Não tem nenhuma ideia. Eu acredito que vai ser bom. Eu tenho certeza que o Kojima... Então, eu tenho um pouco de preocupação de que ele... De que ele seja ruim. Mas eu entendo que os únicos jogos ruins que ele fez até hoje Foram o primeiro Zone of the Enders. Acho que deu espaço pro segundo, que é ótimo. E o... Snatcher. Que é um jogo que tipo... Fez em 97. 97? 97 não. Em 94, sei lá. É... Muitos anos atrás. Em 97 saiu Metal Gear em 98. Sim. Enfim, há muitos anos atrás e... É... Então assim, eu tô cauteloso. Mas eu prefiro estar cauteloso porque, se for bom, eu vou... Eu vou me sentir melhor com o jogo. Se eu ficar esperando muito e ele for menos do que eu espero... Eu não quero estar decepcionado, sabe? Eu quero ser surpreendido ao invés de decepcionado. É... Ninguém aqui quer estar decepcionado. É... Ninguém gosta de ser decepcionado, né? Ninguém gosta. É... Vamos lá, gente. Última pergunta, então. Vou caprichar numa aqui, hein? Arroba Italo... Italo Barbosa... Barbosa... D-E-S. O que vocês gostam tanto de Beyond Good & Nivell? Olha só. Você gosta tanto de Beyond Good & Nivell? Eu gosto bastante de Beyond Good & Nivell. Cara, na época que eu joguei, eu amei muito ele. É... Não sei se hoje em dia, se eu rejogasse ele, eu gostaria tanto quanto eu joguei na época. Porque era meio que a coisa... Como os jogos eram naquela época e tal. É... Até porque assim... Os jogos mudaram muito. É, e era numa época que tinha muito poucos jogos de plataforma. Sim. Sim. Mas basicamente existiam dois, que eram Beyond Good & Nivell e Psychonautic. Que saiu um pouquinho depois. É... Mas basicamente... Esses eram os... Os tops de... De jogo de plataforma que tem. E o Beyond Good & Nivell sempre teve uma coisa legal de ele ser um... Um jogo de... Plataforma, um jogo... Tem negócio da fotografia... É, pois é. Mas que não é voltado pro combate, né? Tem toda aquela questão de você... E ter um sistema de stealth que funciona legal. O mundo é super... Mas eu acho que... O que mais pegou pra mim é que o Beyond Good & Nivell termina num... Num gancho muito foda. Ele começa a escalar muito. Ele... Você vai pro espaço e escalar ele. E aí ele acaba. Acabam desde... Aí acaba a compromessa de que ele saiu dois. Só que ele nunca saiu. Até a recentemente... Até a recentemente... Ainda assim não vai ser uma sequência. Vai ser um prequel, então... Pois é. A gente vai... Deus sabe quando a gente vai ver... Vai saber essa história, né? E também o jogo parece ser um negócio meio... Louco esse... Esse Beyond Good & Nivell que vai sair, mas... É... Ele virou meio que um status meio mítico. Tipo Shenmue 2 assim. Que é a sequência que... Ninguém achava que ia ver de novo. É. Porque é uma coisa que foi citada. Saiu o trailer e tal. E aí foi meio que criando isso um pouco. Essa sensação de que... Foi um jogo assim que na época que saiu... A galera gostou muito. Mas também não foi assim tipo... O jogo que evolucionou o mundo. Na época assim. As críticas assim. Eu falei Shenmue 2. Eu quis dizer Shenmue 3. Eu acho que eu falei Shenmue 2. Mas enfim. Tudo bem. Mas foi um jogo assim que... Deixou uma memória muito boa e... E tipo... E até hoje você... Se você voltar a jogar... Você realmente... Você vai ver que ele é muito... Saiu HD até. Não saiu? Não. Não saiu HD. Mas ele recebeu um update no Steam. Deve ter uns 3, 4 anos. Qual jogo que você tá falando? Beyond Good Nivell. Saiu sim eu acho que é HD. É que assim. Não tem como sair. É que o jogo tem no PC assim. Ah sim. É que tipo é o mesmo jogo. Não tem tipo... A versão de... HD é a versão de sempre. É que saiu um update há uns 3 anos. Que adicionou tipo... É... Suporte aos controles novos. A resolução mais. Que é a versão HD. É porque saiu a versão de PS4. É que saiu. A versão de PS3. É que saiu uma versão de PS3. Que é meio que isso. É muito legal. É um bom jogo. Mais um porte de controles. E é um outro jogo também. Essa continuação é um jogo que também... Foi um trailer bonito pra caralho. Mas não tô com nenhuma expectativa também. Até ver alguma coisa desse jogo. É. A gente só teve Tecdemo e... E ainda nem é garantido que vai sair o jogo. Porque a gente já foi adiado. Ele também é ambicioso demais. Isso é preocupante. Também achei umas coisas meio loucas assim. Vamos ver. Mas vamos ver. Galera esse foi um pause aí diferente que a gente fez pra... Pra... Porque a gente quis fazer. É. Porque nós somos donos dos nossos destinos. É. Obrigado gente. Até a próxima.